Ah, o dia que eu tomei banho pelado, quarto líder. Não dá pra ver, eu sabia. Aí, ó. E Rodolfo está passando o sabadão só na maciota, descansando e assistindo, maratonando o BBB21. Ele está se divertindo e as partes que tem a Juliette, ele está de olho e gravando. Ele relembrou o dia em que a Juliette e Gil viram ele tomar banho nu. Ele é só risadas. E aí, gente? Comenta qual parte do BBB21. Não pode ser várias, hein? Uma só que você mais gostou de ver. Corre aqui, deixa aqui qual parte mais você gostou do BBB de ver. E deixa aquele super like. Corre aqui também, galerinha, pra assistir os nossos outros vídeos do canal M900. A gente postou vários. Então, se você não assistiu ainda, corre aqui pra assistir. E deixa aquele super like. E lembrando que terça-feira teremos o episódio 2 da Juliette no documentário dela. E eu vou postar os melhores momentos pra vocês. Não percam.